Olha, The Chosen realmente veio para transformar, veio para se tornar ainda mais conhecido, o Evangelho que transforma, o verdadeiro Evangelho. Então é uma alegria, é impactante ver uma obra sendo feita de forma primorosa, com excelência, com cuidado nos detalhes, não só em ser zelosa na palavra, mas nas imagens, no figurino, na iluminação, é impecável. Eu tenho duas cenas que são, até agora, que são para mim muito impactantes, que uma é o papo de Jesus com Nicodemus, eu acho essa cena incrível, e o papo de Jesus com a Samaritana ali no poço também, que eu acho incrível. Pelo papo, pela conversa, o jeito que as coisas acontecem, realmente essas duas cenas para mim são muito marcantes. Claro, a série toda é muito legal, mas esses dois diálogos ali ficaram muito fortes para mim. É realmente muito incrível poder estar dando voz. Eu já dublei outros personagens que são incríveis, da literatura, enfim, mas João tem um peso que é diferente, né? É um peso realmente grande você dar vida a isso, de forma que você consiga fazer chegar, de fato, as pessoas que estão assistindo, né? Então você trazer a emoção que precisa ser colocada num projeto como esse, é de uma responsabilidade muito grande, né? E eu fico muito feliz de ter sido escolhido para dar voz a João. O The Chose pra mim é Deus em forma humana. O The Chose é uma série incrível porque traz esse lado de Jesus, esse lado humano dele. Ele vem na Terra como homem e deu vários exemplos de como a gente deve se comportar aqui na Terra. E creio que essa série traz muito esse lado e tem impactado muitas vidas e creio que já chegou no mundo todo e o nome de Jesus vai transformar muitas vidas. Descreveria como esperança. Eu acho que é muito bom você visualizar aquilo que nos traz a esperança. Então acho que você ver um pouco mais de maneiras diferentes os feitos de Jesus e saber que é só o começo e que na eternidade vai ser maravilhoso ao lado dele. Eu acho que é maravilhoso. Descreveria como esperança. 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 Obrigado.